Fala aí pessoal, tudo bem? Passando aqui para lembrar vocês que amanhã a partir das 20 horas nós da AJCEL estaremos fazendo uma live onde o cenário escolhido foi o circuito de carga dos iPhones. Nesta live vamos apresentar análise dividida em 15 passos. Esse passo a passo vai ajudar vocês a entender o circuito de carga de uma forma mais completa, tendo em vista que muitos fazem sem ter entendimento, sem saber por onde começar. Então espero vocês lá amanhã para estar tirando algumas dúvidas e também para a gente poder trocar um pouco de conhecimento. Detalhe, essa live não vai ficar só na teoria não, nós vamos fazer isso de forma, apresentando a teoria, mas também junto com a aplicação prática. Dessa forma vocês vão ter um melhor entendimento. Então espero vocês lá amanhã no canal da AJCEL no YouTube. Se inscreve lá e tamo junto!